Êxodo capítulo 38, título O Altar para os Sacrifícios Queimados Versão, nova tradução na linguagem de hoje Para os sacrifícios que eram completamente queimados Besalel fez um altar de madeira de acássia O tampo do altar era quadrado, medindo 2,20 metros de comprimento Por 2,20 metros de largura E o altar mediu 1,30 metros de altura Besalel fez quatro pontas para os quatro cantos do altar Essas quatro pontas formavam uma só peça com o altar E ele o revestiu todo de bronze Fez também todas as peças para serem usadas no altar Isto é, as vasilhas, as pás, as bacias, os garfos e os braseiros Todas essas peças foram feitas de bronze Ele fez uma grelha de bronze em forma de rede E a colocou debaixo da beirada do altar De modo que a grelha chegava até a metade da altura do altar Fiz quatro argolas para os quatro cantos da grelha Para enfiar nelas os cabos Os cabos foram feitos de madeira de acássia E revestidos de bronze Depois Besalel enfiou os cabos nas argolas Com os espelhos de bronze das mulheres que faziam serviços na entrada da tenda da presença de Deus Besalel fez a pia e a sua base Subtítulo O pátio da tenda da presença de Deus Para a tenda da presença de Deus Besalel fez um pátio cercado de cortinas de linho fino No lado sul as cortinas tinham 44 metros de comprimento Elas eram sustentadas por 20 postes de bronze Com bases também de bronze Os ganchos dos postes e os suportes das cortinas eram de prata Besalel fez a mesma coisa no lado norte do pátio O pátio tinha 22 metros de largura Portanto nos dois lados oeste e leste As cortinas tinham 22 metros de comprimento Para sustentarem as cortinas haviam 10 postes e 10 bases Os ganchos e os suportes eram de prata A entrada do pátio ficava no lado leste De cada lado da entrada havia cortinas de 6 metros e 70 de comprimento Com 3 postes e 3 bases para sustentar as cortinas Todas as cortinas que ficavam em volta do pátio eram de linho fino As bases das colunas eram de bronze E os ganchos, os suportes e a parte de cima do poste eram de prata E todos os postes em volta do pátio eram unidos por suportes de prata A cortina da entrada do pátio era de tecido feito de linho fino E de fios de lã azul, púrpura e vermelha Enfeitada com bordados O comprimento desta cortina era de 8 metros e 80 E altura de 2 metros e 20 Como as cortinas do pátio Ela era sustentada por 4 postes com bases de bronze Os ganchos, a parte de cima dos postes e os suportes eram de prata Todas as estacas da tenda e do pátio eram de bronze Subtítulo, os metais usados na tenda da presença de Deus A seguir vem a lista da quantidade dos metais usados na tenda da presença de Deus Aonde estavam guardadas as duas placas de pedra Com os dez mandamentos Moisés mandou fazer a lista E ela foi preparada pelos levitas dirigidos por Itamar Filho do sacerdote Arão Bezalel, filho de Uri e neto de Ur Da tribo de Judá Fiz tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés O seu ajudante foi Aoliabe Filho de Aizamaki Da tribo de Dan Aoliabe era gravador E tecia linho fino E os fios de lã azul Púrpura e vermelha Todo o ouro que havia sido oferecido ao Senhor Para a tenda sagrada Pisava mil quilos De acordo com a tabela oficial A prata da contagem do povo pesava 3.430 quilos De acordo com a tabela oficial Essa quantia foi igual ao total pago por todos os homens alistados na contagem do povo E cada homem pagava a importância exigida Pesada de acordo com a tabela oficial Foram alistados na contagem 603.550 homens De 20 anos para cima Foram usados 3.400 quilos de prata Para fazer as 100 bases da tenda sagrada E da cortina Isto é 34 quilos para cada base Com os 30 quilos de prata Que sobraram Besalel fez cabos Os ganchos para os postes E a parte de cima dos postes O bronze que foi oferecido a Deus Dava um total de 2.425 quilos Com isso Besalel fez as bases para a entrada da tenda da presença de Deus O altar de bronze com a sua grelha Também de bronze Todos os objetos para o altar Para as bases que ficavam em volta do pátio E para a entrada do pátio E todas as estacas para a tenda E para o pátio Que ficava em volta da tenda 5.425 E para a entrada do pátio